Oi gente, tudo bem com vocês? Vim trazer para vocês hoje, gente, mais um modelo de tapete muito econômico, tá? Mas ficou aí com um tamanho ótimo aí para tapete, ainda não medi, mas de abrir ele aqui eu já vi que ele ficou um tamanho ótimo. Então vocês conferem tudo isso aqui no vídeo. Peso, preço, medida e também vou falar para vocês em todos os materiais que eu utilizei para estar fazendo essa peça. Então gente, esse é mais um modelo de tapete com squares, tá? Como eu já falei para vocês em outros vídeos, eu gosto muito de estar fazendo no lugar da flor, tá colocando squares, por serem sem relevo, né? Minhas clientes gostam bastante, elas dão preferência para esse tipo de trabalho, né? Então assim, gente, eu tenho vários tipos de cliente, né? Creio que vocês também têm, mas cada um tem aí sua preferência, né? Tenho também vários clientes que não gostam de trabalho assim colorido, né? Que tem squares também. Então, por isso eu sempre estou fazendo aí das duas formas, né? Para estar agradando aí diversos tipos de clientes. Esse daqui, gente, foi o seguinte, esse modelo, é... não, primeiramente eu vou falar aqui dos materiais utilizados, depois eu volto aí com esse assunto, tá bom? Então vamos lá. Usei aqui três squares, a cor que eu utilizei foi a seguinte, foi sobrinhas, né? E olha, eu tinha essa bolinha aí desse fio pink pink mesclado, né? Com brilho dourado, gente, olha que lindo esse fio. É... gostei bastante dele, né? Mas não tenho mais numeração para passar para vocês, gente, já tem um tempo que eu tenho ele aí guardado, né? E nos próximos dias eu quero estar acabando com ele, com certeza. Fazendo aí mais trabalhos, né? Então, usei também três pérolas na cor branca, número 8, tá? Eu gosto de estar utilizando a pérola número 8, porque é mais fácil aí para estar colocando, para estar passando o fio, né? Eu, com o próprio fio do barbante, eu passo aí por dentro da pérola, desfio ele, né? De dois em dois, no caso aqui nesse trabalho eu usei tudo o fio 6. Então, eu desfiei, cortei um pedaço do fio, desfiei de dois em dois fios, e um pedaço deu para estar colocando aí, costurando as três. Esse verde mesclado aqui, é isso que eu sempre estou mostrando para vocês, é a cor que eu uso nos meus trabalhos, que é 9536, a cor gramado, né? Usei também apenas uma carreira, olha, desse fio peludinho, na cor rosa, gente, ele não é, ele não é barroco, tá? Ele não é decore, mas eu não sei falar para vocês também a marca, porque já tem um tempo aí que eu comprei, né? Que eu tinha aí esses restinhos, então eu não sei passar para vocês certinho a marca, mas é na cor pink, né? Rosa. usa. Usei, gente, a agulha 3.5, usei também a agulha 4, porque para estar usando esse fio peludinho, eu uso aí a agulha 4. Olha que fio lindo, gente! Ele é bem fofo, olha! Então, eu usei a agulha 3.5, a agulha 4 para crochê. É, quantas cores aqui da base foram as seguintes? Foram quatro carreiras na cor cru, número 6. É, depois eu coloquei uma carreira desse aqui, olha, já já eu mostro para vocês. Depois, deixa eu ver aqui, porque até eu esqueci, gente, acabei de fazer, esqueci. Mas, então, usei aqui, olha, esse verde jade, número 6 também, que está maravilhosa essa cor, olha, dá para ver aqui um pedacinho, né? E o bico eu fiz usando essa cor que é a rosa pink, tá? A cor pink, número 6 também. Então, esses foram todos os materiais que eu utilizei. Agora, eu vou estar pesando esse trabalho, para mostrar para vocês. Já já eu abro ele, falo também aí as medidas. Então, olha aí, esse tapete ficou pesando aí 375 gramas, mas, como eu falei para vocês, né, o bico dele não é tão econômico assim, tá? É um bico aí novo, diferente, tá? E já já vocês vão conferir aqui comigo. Agora, eu vou abrir ele para mostrar para vocês. Olha só, gente, como ficou lindo, né, esse brilho. Eu achei que deu aí todo um charme aí no meu trabalho, eu gostei bastante. Eu até estava vendo, né, eu até estava falando ali na hora que eu estava fazendo esses squares usando essa linha, com brilho, né? Eu até falei, eu quero ver se eu acho de outras cores, porque eu sei que tem no vermelho e no verde. Eu não sei, assim, se são todas as cores que tem com brilho, né? Mas eu vou procurar, porque eu gostei bastante do resultado. Essa base aqui, olha, aquela base, acho que é do tapete male, né? Vou deixar link para vocês na descrição do vídeo, tá? Aqui, olha, eu fiz igualzinho, porém, essa carreira aqui, olha, com o fio peludinho, deixa eu mostrar, olha que lindo que fica, gente. Bem fofo, né? Eu achei que também destacou bastante aí no meu trabalho, gostei bastante também no resultado, usando ele. Mas, esse tom de verde jade que eu usei aqui, gente, eu achei que lacrou mesmo, né? Ficou bem lindo. Eu gosto muito dessa combinação de cores, né, de cru, pink e verde jade, né? Pode ser também verde bandeira, mas hoje eu escolhi estar usando esse verde jade, achei que ficou muito lindo também. Vou abrir mais a imagem para vocês verem. Olha, fiz essa carreira aqui, né, a última aqui do verde jade, para finalizar uma carreira todinha fechada. Depois, aqui, olha, nesse pink, eu trabalhei assim, olha, intercalados, né, quatro pontos altos por duas correntes e assim por diante. Aqui, eu fui pulando dois e aqui, foi pulando um, tá? Na base, na parte oval, né? Depois aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês do outro lado, para não ficar canhoso. Olha, é... Fiz aqui cinco pontos altos, né? Três correntes, ponto baixo e assim por diante. Na próxima carreira, esse aqui é cinco, eu coloquei dez, ou seja, dois pontos altos em cima de cada ponto alto. E para finalizar, a gente aqui foram duas correntes de separação, tá? Somente aqui na parte... Na parte oval, viu, gente? Na parte reta, eu coloquei, acho que uma. Não me lembro direito, acho que foi uma. E aqui, gente, olha, esse é o bico coração. Até essa semana, eu fiz aí um vlog, né, usando aí bico coração. Só que esse daqui, gente, é... Eu achei muito lindo, porque faz ele, olha, com os picô, então ele fica assim... É... Onduladinho, né? Assim, crespo, né? Aí, eu amei esse efeito aí no meu trabalho, tá? Eu vou abrir a imagem para vocês verem ele inteirinho. Esse bico, gente, igualzinho assim, eu acho que não tem videoaula, tá? Essa inspiração aí surgiu do vídeo da Damiana, que ela soltou hoje esse vídeo, e ela gravou um passo a passo de bico coração. É, mas eu não olhei também para me ver se é assim, sabe? Eu só vi a foto de capa ainda mais tarde, eu vou lá dar uma olhada e pegar o link para vocês, tá? É... Mas é assim, olha, é... Com picôs também, né? E eu achei interessante, só que me parece, de olhar assim, me parece que o dela tem mais pontos, tá? Então, assim, esse aqui foi meio que de cabeça mesmo, né? Que eu... Pelo que eu fiz aí durante a semana, né? Eu fiz um bico coração e eu quis estar utilizando ele, porém, nesse formato também, que eu achei que ficou bem lindo, né? Então, eu me inspirei lá no da Damiana. Olha, deixa eu abrir a imagem para vocês verem. Ai, gente, agora eu vou medir para vocês verem, tá? Então, gente, ele ficou medindo 79 cm no comprimento por 56 cm na largura, tá? Um tamanho ótimo, né? Valor de venda, gente, mais ou menos 35, 40 reais, até 50 reais você consegue estar vendendo um trabalho assim, tá bom? É, mas lembrando, né, que depende bastante aí do material que você usar, do preço do material aí na sua região também, né? Então, varia bastante, tá? Esse é o preço aqui do meu, tá bom? E é isso, gente. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Depois dá uma passadinha na descrição do vídeo para estar acessando os links. Vou deixar mais fotos e vídeos no meu Instagram, crochês da Adria Oficial, tá? Lembrando que hoje eu já compartilhei bastante coisa lá no meu stories. Inclusive, gente, colcha de crochê, tem lá várias coisas lindas lá para vocês se inspirarem, tá? Então, dá uma passadinha lá também, não esquece. E eu vou estar deixando foto dessa peça, gente, em outras cores também, para vocês se inspirarem aí em outras tonalidades, tá bom? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí